Elias Gleiser, nome artístico de Illich Gleiser, nasceu em 4 de janeiro de 1934, na capital paulista. Filho de imigrantes judeus poloneses, desde cedo se interessou pelas artes, ingressando na Escola de Arte Dramática da USP em 1953. Sua carreira profissional iniciou-se no teatro, onde atuou em diversas peças, consagrando-se como um dos principais nomes da cena brasileira. Na televisão estreou em 1964, na novela O Acusador, da extinta TV Excélsior. Ao longo de sua trajetória, Gleiser deu vida a personagens memoráveis em novelas e minisséries de sucesso, como Mulheres de Areia, 73, Roque Santero, 85, A Viagem, 94, e Mulheres Apaixonadas, 2003. No cinema participou de filmes importantes como O Padre e a Moça em 1966, A Guerra dos Pelados em 81 e O Beijo da Mulher-Aranha em 85. Elias Gleiser faleceu em 16 de maio de 2015, no Rio de Janeiro, aos 81 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Deixa um legado de talento e profissionalismo que o coloca entre os maiores nomes da dramaturgia brasileira. A genialidade de Elias Gleiser se perpetuou em sua vasta obra, marcada por versatilidade e sensibilidade. Sua presença marcante nas telas e palcos jamais será esquecida. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a vida e obra de grandes artistas brasileiros. Até o próximo vídeo!